Vamos, gente! Acompanha ele! Nada! Nada! Fecha a chapa, fecha a chapa Chapa, vem pra cá Não sobe lá! Não sobe lá! Vai, vai! Tá bom! Godoy, Godoy! Michael, Michael! Vem pra cima! Vem pra cima! Vai, vai, Michael! Vem pra cima! 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 Segura a bola! Matheus, fica com o papo saindo! Fica aí, Matheus! Fica aí, chapa! Não sai! Sobe aí! Sobe, chapa! Godoy, fica no papo! Vem pra cima! 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 Fica aí! Obrigado.